e esse bônus prêmio família az 47 p1 black ice burst com bag bônus prêmio captadores de mar o ponte dourada gotoa tarracha com trava o autor traste de nox escala em ébano muito elegante é sensacional vamos tentar pegar uma imagem legal do redstock aqui cheguei foi a melhor coisa linda esse redstock vamos descer eu vou tentar pegar pra vocês esse freso sensacional na bar music barra music.com.br chama a gente no whatsapp fazendo esse vídeo com um cara muito especial cliente nosso muito amigo muito parceiro aproveitar e fazer esse vídeo pra vocês aí aí bônus sensacional